Voltamos, crianças! Agora com a aula de linguagem. E aí, nessa aula de linguagem, a gente vai continuar a contar aquela história desse livro aqui, ó. Esse livro, Não Afunde no Lixo, escrito pela autora Nilce Bechara. Olha, vamos descobrir o que é que Pipoca e Zeca continuaram a fazer lá na rua deles. E assim, eles continuaram a fazer junto com os colegas. Então, deixa eu continuar contando a história pra vocês. Se é a hora da historinha, a gente precisa se preparar, né? Por isso, abra bem os olhos, ó. Olhos de coruja, orelha de elefante e, ó, zíper na boca. Preste atenção que eu vou começar. Então, criançada, Zeca e os amigos começaram uma ação, né? Ali na rua deles, todos os colegas e até os cachorros se uniram para recolher os lixos da rua. E Pipoca e a sua turma, ah, também estão ajudando. Tudo é o que podem recolher com a boca, pra juntar os meninos e colocarem no saco. E tem um saco pra cada tipo de lixo. Olha os cachorrinhos aqui, trazendo todos os objetos na boca. Pessoal, vamos fazer uma campanha na nossa rua. Com uns cartazes pra não atirar o lixo na rua? Que tal? Clica no lixo. E se todos colocarem uma lixeira suspensa na frente de casa, o que vocês acham? Pergunta a Zeca. Apoiado, apoiado, grita a turma. Lembretes para recolherem a sujeira dos seus cachorros, diz Alfredo. Au, au, au! Apoia Rex, Pipoca, Pretinha e Bidu. E dão até os cachorros apoiar a campanha da criançada. E acaba assim. A turma se despede. Todos exastos, porém felizes pelo dever cumprido. Ufa! Zeca e Pipoca estão acabados. Olha como eles estão bem sujos. Trabalharam bastante na limpeza da rua. Tomam um banho, jantam e... Catapimba! Caíram no sono. Os dois se espalham na cama e sonham com uma nova aventura. Dessa vez, será que foi pesadelo ou foi sonho? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Zeca comanda um barco de papel e Pipoca é o seu auxiliar. O rio agora é um mar, bem longe da sua rua. Eles encaram novamente o monstro Papalixo. Feito o desafio. Mas cadê o lixo? Não tem água. A água é limpa e muito azul. Papalixo recua e... Tibum! Desaparece na água. Oba! Oba! Gritam os dois. E as ondas suaves balançam o barquinho. Olha como Zeca e Pipoca ficaram felizes ali no barquinho. Agora livres do monstro. E acabou a história. Finalizamos aqui a história desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido com esse enredo do livro Não Afunde no Lixo. Nas próximas aulas, eu trago outro livro para a gente conhecer uma outra história. Tá bom? Agora vamos lá para a aula de linguagem. Vou mostrar a apresentação da aula de hoje. Nessa aula de hoje, de linguagem, a gente vai listar brincadeiras populares. Então, com essa aula, você vai aprender a produzir um gênero textual junto aqui com a sua professora, Pró-Marcela. Você também vai aprender a reconhecer os elementos sonoros presentes nas palavras. Vamos ver agora, crianças, algumas brincadeiras populares que estão presentes em algumas obras de arte de Ivan Cruz. Ivan Cruz é um artista clássico em que, em suas obras, ele retrata muitas brincadeiras populares. A gente vai observar essas brincadeiras nas artes deles, nas obras de arte deles. Porque depois a gente vai fazer uma listagem com essas brincadeiras, tá bom? Olha só essa imagem. Que brincadeira é essa aqui, Ivan Cruz, o artista clássico, o retrator. A ciranda, não é isso? Ciranda. Quando eu falo a palavra ciranda, qual é o som inicial que você ouve? Você ouve o som do si, um forte entonação no i, não é isso? Vamos ver agora aqui, qual é o som final que você ouve quando eu falo a palavra ciranda? Ciranda. Ó, ciranda. Tá ouvindo o som do ar aí no final da palavra, não é isso? E vamos agora ver quantas sílabas tem essa palavra. Ó, ciranda. Quantas vezes você tá abrindo a boca pra dizer essa palavra? Vamos fazer juntos? E, né, dá. Então foi três vezes que você abriu a boca para falar essa palavra. Vamos ver agora outra obra de Ivan Cruz. Que brincadeira tá sendo retratada aqui nessa imagem. Qual é a primeira letra dessa palavra? Você já reconheceu? É a letra A, não é isso? Observe que ela também finaliza com a letra A. Então eu vou ter o som inicial do A no começo da palavra, amarelinha, e no final também. Olha outra brincadeira. É o telefone sem fio. Veja que é uma brincadeira. E ela tem no nome três palavras. Mas tá se referindo a uma brincadeira só. Ó, telefone sem fio. Tá escrito em uma frase, né, um conjunto de três palavras. E pra cada palavra é dado um espaço para que a próxima seja escrita. Aqui também tem uma outra brincadeira que o artista Ivan Cruz retratou. Ó, pular corda. Duas palavras, escrevendo aqui o nome da brincadeira. Olha, bambolê. Bambolê. Quando eu falo bambolê, repita comigo aí na sua casa. Fale alto pra você ouvir o som. Bambolê. Você tá ouvindo sons parecidos nessa mesma palavra? Sim, não é isso? Ó, bambolê. O B, ele tá escrito aí duas vezes nessa palavra. Então a gente escuta o som dele duas vezes. Olha a brincadeira. Pi-ão. Pi-pa. Ó, pi-pa. Bola de gude. Que é o nome também de um brinquedo. É brincadeira, o brinquedo. E ela tem três palavras no nome. Mas tá se referindo a uma brincadeira, a um brinquedo só. Cabo de guerra. Ó. Cabo de guerra. Agora, crianças, que vocês já viram ali os nomes de algumas brincadeiras que estão presentes nas obras de arte do artista plástico Ivan Cruz. Agora vamos escrever uma lista com o nome de algumas dasquelas brincadeiras. É o nosso desafio. Pega aí o seu caderno, lápis, a borracha, que a gente já vai começar a escrever. Vamos fazer uma lista de brincadeiras populares. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vamos escrever uma lista é escrever o nome do que é que a gente vai listar, né? E a lista é esse que a gente vai listar. Então, na primeira linha aí do seu caderno, você vai escrever lista de brincadeiras populares. Como tá aí na apresentação do slide. Depois que você fazer isso, você vai pular uma linha aí no seu caderno. E então vai começar a escrever o nome das brincadeiras. Lembre-se que em uma lista, os elementos são enumerados um após o outro, né? Numa sequência. Aí no caderno vai ficar uma linha embaixo da outra. Então, uma palavra é um nome de brincadeira embaixo do outro, tá bom? Sempre escrevendo da esquerda para a direita. Então, a primeira palavra vai ser pipa. Ó, pipa. Uma palavra que tem duas sílabas e tem duas vezes a letra P. Ó, pipa. Vamos agora a outra palavra. Bambolê. Ó, bambolê. A primeira letra dessa palavra é a letra P. Vamos pra outra agora. Bola de gude. Ó, tem três palavras nesse nome, nesse nome de brincadeira, de brinquedo. Vai escrevendo. Não esqueça que é um embaixo do outro. Telefone. Sem fio. Crianças, vocês podem ir acompanhando a escrita dessa lista, retornando para o vídeo, nesse momento da aula, tá bom? Aí você pausa o vídeo e vai escrevendo devagar as palavras. Agora, pra precisar avançar, tá bom? Vamos escrever agora a palavra amarelinha. Ó, primeiro a letra A. Aí depois eu venho a letra N. Ó, A. Amarelinha. Observe quantas letras tem na palavra. Amarelinha. Vamos agora a palavra, a brincadeira, ciranda. O nome da brincadeira, ciranda. Ó, ciranda. C-I-R-AN-D-A. Pular corda. Observe que são duas palavras que estão nomeando essa brincadeira. E elas são separadas, ó, por um espaço. Não escreve junto, grudado, não. É um espaço e tem uma palavra e outra. Telefone sem fio. Olha aí o nome de outra brincadeira. Três palavras estão organizadas em uma frase que nomeia essa brincadeira. Agora vamos escrever pião. Pi-ão. Observe os sons que você escuta quando eu falo essa palavra. Pi-ão. Você tá ouvindo o som de quais vogais? Pião. Jogar o I, A e o O. É isso? Agora, cabo de guerra. Bola. Casinha. Ó, casinha. Quando eu falo a palavra casinha, você tá escutando o som da letra Z? Tá escutando o som da letra Z, mas a gente escreve a letra C. É isso? Por que a letra C, quando ela tá acompanhada de vogais? Olha como ela tá aqui acompanhada da letra I. E antes tem a letra A. Então, quando ela tá acompanhada de vogais, ela tem o som do Z. Ela... A gente escreve o si, mas o som que a gente ouve é o som do Z. Então, casinha. Pronto, crianças. Conseguiram acompanhar aí a escrita dessas palavras? Se não conseguiu acompanhar, foi muito rápido, não se preocupe. O vídeo fica gravado aqui no canal do C.B. No YouTube. Disponível pra você assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Então, você pode rever esse vídeo. Pausa nesse momento da aula e vai copiando ali devagar, listando o nome dessas brincadeiras. Agora, a gente vai relembrar o assunto que a gente viu nessa aula de hoje. Tá bom? Vamos lá? Então, nessa aula de hoje, a gente fez uma listagem de nomes de brincadeiras populares. Vimos, inclusive, algumas obras de arte do artista plástico Ivan Cruz que retrataram diversas brincadeiras populares, como ciranda, pular corda, amarelinha. A gente viu, crianças, a escrita de algumas palavras dessas, como bola, pular corda, telefone sem fio. Então, vimos que tem alguns nomes de brincadeiras que são escritos com duas ou três palavras, nomeando apenas uma brincadeira. E que essas palavras, elas são escritas em uma frase, numa linha, sendo que cada palavra dessa, ela é separada por um espaço. Não são escritas todas juntas. Vimos que em algumas palavras, as letras se repetem, produzindo o mesmo som. Com uma amarelinha, onde a letra A está no começo da palavra e também no final. E, por fim, produzimos a nossa lista, o nosso gênero textual lista, onde a gente escreveu ali, listou algumas brincadeiras. Espero que você tenha conseguido acompanhar, tenha aprendido com essa nossa aula. Agora, a gente vai se despedir, tá? E a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo grande no seu coração. Tchau, tchau. Tchau.